Boa tarde, tudo bom? Até nós, um, dois. Hoje, meus amores, é quinta-feira, dia 29 do quadro, tá bom? 2,21, tá? Mais uma aulinha aqui com vocês. Antes da gente começar a aulinha de hoje, eu já tinha que mostrar a foto com meus amigos e a primeira inicial do nome, tá bom? Vamos lá? Ó, quem é esse menino lindo? Bernardo, oi Bernardo. Essa menina linda, a Giovana, oi Giovana. E esse menino aqui linda muito bem, é o Heitor, oi Heitor, tudo bom? E temos também, quem é esse menino aqui? O João, oi João, tudo bom João? Temos também a Maite, tudo bom, Maite? Maite, temos também quem? A Maria Eduarda e a nossa outra Maria Eduarda, né? Tudo bom, meus amores? Sério que sim, né? Hoje, meus amores, vamos usar a postila, a postila na página 8. Bom, essa daqui, ó. A gente tem um monte de borboletas. Mas antes da gente começar essa página, vocês vão colocar o nome de vocês aqui em cima, com o auxílio de quem tá aí com vocês em casa, tá bom? A tia vai ler pra vocês isso aqui, tá bom? É um poema, as borboletas. O senhor vai ler pra vocês, tá? Vamos lá? Ó, presta atenção, hein? Preste atenção, sabe no quê? Nas cores da borboleta, que a tia vai falar. É, a gente vai falar o nome de um monte de cor de borboleta, tá bom? Vamos lá? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelas são tão bonitinhas. E as pretas? Então, ó, que escuridão, né? A tia falou o nome de algumas borboletas aqui. E as cores dela? A tia falou. Borboletas brancas, borboleta azul, borboleta amarela e falei também da borboleta pretinha. Viu? A tia falou o nome de a cor de uma, duas, três, quatro borboletas, né? Viu que legal? Esse poema fala das borboletas, das belas e lindas borboletas, né? Aqui é só para fazer a corção. Na página nove, nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Na página nove, tudo bem? Na página nove, essa daqui, ó. Tem um monte de borboletas. Vamos contar quantas borboletas tem aqui? Uma, duas, três, quatro borboletas. Vamos voltar lá naquelas cores que a tia falou? Vamos contar também. Uma, duas, três, quatro borboletas. Tem quatro borboletas. Tem quatro borboletas coloridas naquela outra folha. E nesta aqui, ó, na página nove, temos quatro borboletas. Vocês irão colocar o nome de vocês aqui na linha de cima, com o cilho. E nós iremos pintar as borboletas de acordo com o poema, né? De acordo com as cores das borboletas do poema, né? Que a tia falou lá, que tem borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas. Quatro cores de borboletas. Então, vamos pintar uma borboletinha para cada cor do poema, tá? Vamos lá? Bem bonitinho. Prontinho. Após terminar a pintura, nós vamos para a próxima página, página dez. Esquece daqui, ó. Na página dez, vai colocar o nome aqui em cima, um pontinho. E aqui no meio, ó, tem a partezinha do meu corpinho, tá vendo? Da borboleta. Olha o corpinho da borboleta. Viu o corpinho da borboleta? E tá faltando o que aqui na borboleta? A asa, né? A asa que voa com a asa. É, com a asa, ela vai voar, né? Tá faltando a asa da borboleta pra ela poder voar. A barriga do corpinho da borboleta. Tem a asa também. Ó, e vamos fazer a asa como? Com tinta. Nós vamos pegar a tinta, passar a tinta na palma da mão, ó. Passar bastante tinta na mão. E vamos colocar assim, ó. A mãozinha, ó, desse lado. Tá vendo? E aí depois, vamos passar a tinta na outra mãozinha. E vamos colocar a asinha do outro lado. Tá bom? Aí vocês vão escolher a cor da borboleta. Qual das cores que vocês mais gostaram? A branca, a preta, a amarela ou a azul? Escolhe uma delas pra fazer a asinha da borboleta, tá bom? Depois mostra pra vocês como que ficou, tá? Beijos e até a próxima aula, hein? Beijo. Tchau! Tchau! Tchau!